Música Começou! Muito boa tarde! Chegamos, chegamos! Muito bem, obrigado pra você que está nos acompanhando a partir de agora aqui na tela da grandona! Tem 8 estados que recebem o sinal aberto da TV Meu Norte pra você que acompanha a gente no Youtube e nas redes sociais, muito obrigado! Eu sou o Erlan Bastos, estaremos juntos até 5h30 da tarde com muita informação pra você e esse é o seu novo programa da tarde, mais óbvio quando eu estou sozinho. Suelha de pessoa, boa tarde! Boa tarde, Erlan! Boa tarde, Amanda! Boa tarde a vocês de casa que nos assistem! E é isso, a partir de hoje nós temos esse compromisso com você do outro lado da telinha, todos os dias aqui na Rio de Meio Norte, a partir das 15h, muita informação e diversão pra sua tarde! Boa tarde, Amanda! Boa tarde, Erlan! Boa tarde, Suíne! Boa tarde pra você, telespectador! Já estamos no ar com o programa da tarde, o seu programa de fofoca favorito e, claro, muito entretenimento, muito jornalismo bacana de qualidade que você só encontra por aqui. Então vamos que vamos, né menino? Já estamos no ar! Ai, meu Deus do céu! E olha o nosso cenário, vamos combinar, hein? Gente! Tá zero defeitos! É litio, viu? É litio! Quero ver a galera aí no Twitter comentando, usando a nossa hashtag, Programa da Tarde, diz pra gente o que você tá achando aqui no nosso cenário! Eu adorei, ficou muito bonito, viu? Mas ó, se liga nos principais destaques do programa de hoje! E aí